aí nós temos o presidente que é candidato nós temos um congresso que está cagando para o povo, estão pensando em se reeleger, reeleger suas bases no orçamento, tanto que a única declaração depois diz, todo mundo lá aflito quem pode parar esse desmando? o congresso qual foi a primeira declaração que se ouve do congresso? se o supremo derrubar o orçamento eu derrubo deles, eles estão preocupados com orçamento esses filhos de uma puta estão preocupados só com orçamento então o supremo está livre por quê? porque a gente tem um bando de lei de merda que são contraditórias uma constituição ampla pra caralho um congresso que passa há quatro anos não resolve o que precisa ser resolvido, porque o assunto de fake news não é que nem estava lá na decisão do Moraes, da Carmen Lúcia ai, é um momento excepcionalista não, já se sabia disso sim, mas você acha que você não acha que esse negócio de fake news essa preocupação que a galera tem com isso não é só uma desculpa pra eles fazerem o que eles estão fazendo mesmo? totalmente que isso sempre existiu tá lá no Eclesiastes não há nada de novo sobre o sol e tem o Eça de Queiroz também no livro Cidade e a Terra não há nada de novo sobre o sol e o acontecimento é apenas a eterna repetição dos males então a mentira sempre existiu sempre você vê mentira em peça de Shakespeare antes de Cristo você vê mentira é pra você ganhar cargos políticos nas nas farsas de plauto então todo mundo sabe que a mentira sempre existiu tem mentira até na Bíblia tem mentira em todo lugar sempre foi um problema o problema é que hoje nós temos esta ferramenta de novo que é uma grande novidade que se você coloca mentira você não precisa mais de propagadora ela se propaga sozinha e ela se propagando sozinha além desse fato que já é algo preocupante ela não tem barreira geográfica ela se propaga sozinha na velocidade da luz pra todos os cantos do mundo sim, sim você não consegue mais segurar e mesmo que você tenha que desmentir como é que o desmentido você vai saber que teve o mesmo alcance que o mentido não dá então é uma preocupação mas isso aqui também não é novo tem no mínimo tem mais mas assim popular do jeito que está 10 anos porque que só agora né os ministros falam temos um problema novo excepcional excepcional 10 anos é que agora foi que eles perceberam que isso aí muda as eleições pra caralho assim tira o poder deles desestabiliza o sistema de controle que estava se perpetuando é um problema que já existe o congresso devia ter resolvido se não tivesse resolvido o que resolveria isso tem solução jurídica dentro do devido processo legal pra tudo então você veja só pra responder o caminhoneiro e fechar essa volta ao mundo que nós demos aqui eu na verdade que eu não paro de falar é uma conversa o que que aconteceu o povo viu porque perderam a vergonha a constituição sendo tratorada por quem deveria proteger a constituição ora quem tem que defender a constituição tratora rasga a constituição isso não é um golpe não só a constituição a lei eleitoral a ética a moral tudo e fizeram isso na cara de todo mundo e quem se levantou pra falar contra ainda mandaram calar a boca prender perseguir fugir pros Estados Unidos exato ó você não pode falar que o que o Lula é tal coisa você não pode falar que o Lula é coisa ele é bandido viu galera você não pode falar eu não posso falar ainda né eu também não posso eu não sei se vão ricochetear porque eu trabalho na Jovem Pan não sei se vão ricochetear como extensão então eu prefiro como diria a Copélia prefiro não comentar o lado de bom de perder tudo é isso não tem mais o que tirar de mim né então eu sou mais livre e chegaram ao ponto de mandar dizer que o Lula é inocente ora tecnicamente na ficção do direito ele é inocente como qualquer pessoa é inocente mas a palavra inocente ela tem vários tipos de funções mas ele não foi inocentado é isso que as pessoas elas tem um descuido um desleixo com a palavra porque veja se eu te convido pra ir na minha casa aí chega na hora eu falo não, não quero que você vá você tá o que? desconvidado sim né e eu faço a mesma correlação com a palavra condenado mas não houve uma descondenação houve a anulação de todo o processo então na ficção jurídica coisa linda né é como se nada tivesse existido então ele nunca foi condenado porque se anula você apaga Santo Tomás de Aquino diz que nem Deus pode apagar o passado mas a coisa julgada do STF pode olha que coisa maravilhosa mas é só de mentir é só de fachada as pessoas que não são completamente bitoladas pela mídia elas entendem que o Lula pode ser inocente juridicamente mas existem muitos outros significados da palavra inocente que não necessariamente necessitam de você ser inocente ou não na justiça o povo julgou o Lula pelo menos a maioria das pessoas julgou ele como culpado perante as evidências no tribunal da opinião pública então na opinião pública ele não é inocente ele é culpado por mais que ele seja inocente na opinião jurídica mas aí a gente tem que ver num mundo onde o STF passa por cima da constituição qual é a opinião que vale mais a do STF ou a do povo exato eu acho que é do povo aqui nesse momento por exemplo a campanha do Lula que entrou com aquele monte de ação e o advogado dele o Cristão Angelino é um gênio as pessoas podem não gostar dele mas ele na minha opinião é o melhor advogado do Brasil ele é o melhor advogado ele é um gênio ele é um gênio esse monte de ação que foi ingressada inclusive para impedir que o Lula fosse chamado daquilo que o povo acha que ele é porque juridicamente ele não é tem uma peça de propaganda eleitoral obrigatória que fala assim goleiro Bruno doutor Jairinho Flor Delis esses bandidos são os amigos do Jair Bolsonaro essa era a propaganda mas tem um detalhe aí a campanha que está pedindo para não chamar o Lula daquilo que o povo acha que ele é porque juridicamente ele não é ele está chamando três pessoas da mesma situação que ele porque o Jairinho não teve júri ainda a Flor Delis também não foi para o júri ainda então eles são inocentes e o Bruno goleiro ele cumpriu pena porque ele já podia cumprir pena não valia ainda não tinha desvalido ainda a regra de poder depois da segunda situação ele ainda tem pendente no STF pasme monarque recurso extraordinário portanto ele ainda não é culpado o que é um recurso extraordinário? é o último recurso possível de se fazer dentro de um processo tem ação defesa sentença recurso um aí tem lá o grupo lá do tribunal decide aí tem o acórdão aí o recurso se for matéria se a parte prejudicada achar que aquele acórdão ele vai contra a lei é recurso especial para o STJ que é o Superior Tribunal de Justiça e se tem matéria de constituição recurso extraordinário que é para o STF às vezes tem afronta dos dois então tem ao mesmo tempo recurso especial e recurso extraordinário então o recurso extraordinário é o último recurso e no caso do Bruno o recurso extraordinário ainda não foi julgado e se não foi julgado da mesma maneira que o Lula ele é inocente pode crer então se eu falo para você que o goleiro Bruno é inocente aí eu falo assim a pessoa assim não é inocente ele foi inocentado aí dá uma ziquezira no STF anula-se o júri do Bruno por algum vício processual que foi o que aconteceu com o caso do Lula não foi nem análise de prova teve um vício processual anula tudo apaga se o STF encontrar vício processual no júri do Bruno ele vai anular ele vai ser inocentado mas assim aí você pôs um para governar o país que você mora aí o outro acontece a mesma coisa você toparia ir no sítio com ele sozinho assar uma carninha principalmente se for mulher mesma coisa anula o processo do Abdel Maci você vai deixar sua mulher fazer uma inseminação com ele ele é inocente pode crer não ele é inocente mas o povo quis o povo quis que o presidente fosse é muito louco isso e essa questão de descondenar inocentado não foi porque ele nunca deixou de ser inocente e o Brasil com essa questão da culpa após o trânsito julgado ele tem uma figura bizarra que é o condenado inocente a pessoa foi condenada pelo juiz foi condenado pelo desembarga foi condenado pelo ministro do STJ mas ele é condenado mas inocente porque ele só pode ter o status de culpado depois do STF porque o STF fez uma manobra jurídica para tirar ele porque ele queria um bom lula contra o Bolsonaro e quantas vezes o STF não negou o pedido do Cristiano Zanin para ele sair da cadeia antes de tudo isso o que mudou para eles? boa pergunta o que mudou na cabeça deles ou no ciclo de poder? essa é a pergunta de um milhão quem que está por trás do STF? eu como relis mortal não sei responder de um milhão tudo isso mais um milhão até o fim